O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? Nem sabia que era possível trazer-vos para fazer coisas pela primeira vez mas estamos no Nordstrom Rack, que no fundo é tipo um TJ Maxx e Marshalls, mas este tem coisas um bocadinho mais fancy ainda, tipo marcas um bocadinho mais caras, porque na verdade ao contrário do Marshalls e do TJ Maxx o Nordstrom é uma loja, isto é tipo a loja de desconto da Nordstrom, percebem? aqui não é onde as marcas vêm morrer aqui é onde as marcas vêm chocar produto opa, aqui até a lanchantei mas podem por favor perceber o tamanhinho desta lanchante? olha, dá pá toda a noção de certas pessoas não, acaba aqui já estava aqui à beira de um ataque porque a minha mãe desapareceu, eu e a Amélie e tivemos 15 minutos à procura dela na loja e é uma grande loja, não me falo mas não é grande, eu achava que a minha mãe já tinha sido raptada ou que estava aí desmaiada dentro de um feirinho qualquer Jesus, eu fui assim ao feirinho está aqui alguma senhora, não sei aquela não sei, mas pode gritar para o nome dela é o Mãe, Mãe para mim o nome da minha mãe é Mãe bem, voltando à programação e é mesmo ver se há aqui umas uggs vamos rezar para encontrar alguma coisa porque é mesmo uggs tipo verdadeiros, vamos ver se há alguma no meu tamanho que isso é que eu acho que não seguimos na saga dos casacos de casal vamos lá experimentar acho que tenho dois tamanhos deste esta edição também assim next, temos este é um bocado apertado tem capuz, mas o capuz retira-se bem aqui ok, queria que ele fosse tipo assim para a fita, vão perceber portanto, outro não querem ver que eu não vou levar nenhum outra vez bem, este é um 38, eu não vou gostar dele com toda a assistência mas, é assim sinto-me um chorice dentro disto as minhas opções já estão a acabar vou experimentar o último que foi o primeiro que nós experimentámos mas o é tamanho assim aquele acho que era o mais pequeno que havia e este é o mesmo o corte é este, só que eu queria que depois esteja ele parecesse um casaco de cabelo e não fique com um casaco assim confirma-se, de facto vamos sair daqui sem casaco de cabelo mas pronto, é porque não era para si era para ser eu chamo-lhe tia Amélia porque ela é a melhor amiga da minha mãe uma das minhas amigas da minha mãe há muitos anos e a história delas é boa, é querida elas basicamente conheceram-se na maternidade porque o filho da Amélia, que é o Danny é um dia mais velho do que a minha irmã então eles conheceram-se todos na maternidade e o meu pai e o Rui ficaram melhores amigos a Amélia e a minha mãe ficaram melhores amigas and so cute o Pink Drink aqui é bem rosa bem mais rosa do que lá vamos lá ver se é um bocadinho é ainda melhor entretanto estamos no Macy's que foi onde eu comprei o vestido pusei para o casamento da minha prima a Carla que é onde é que está a Amélia? a filha desta senhora Maia Linda vai-se casar para o ano e eu não tenho vestido já tens vestido? então pronto estamos todas em pé de igualdade queria ver se encontrava um vestido agora é a altura de homecoming que é tipo não sei, é tipo um um secundário não sei muito o que é que é eu acho mesmo que este é tipo o meu vestido versão vermelha não estou nem a gozar o casamento dela vai ser um destination wedding o que significa que vai estar um pouco de caloeira tanto se calhar ai estou a pressa estou a pressa como é que eu me prendi aqui? qual é a ode disto acontecer? vocês estão a perceber o que aconteceu? como é que isto é possível? juro só-me pronto então queria ver se via aqui alguma coisa mas não queria nada que fosse muito quente porque o destination wedding vai ser na república dominicana mas não é que vai ser às vezes o universo tem formas engraçadas de nos dizer as coisas porque dei-me uma volta a esta loja toda fiquei presa neste vestido tipo desprendi-me e fui dei-me uma volta na loja aqui nesta parte e voltei para trás para o bocado porque é que eu fiquei presa naquele vestido? e actually isto é um vestido favorito de todos os que aqui estão eu sei que vocês não estão a ver bem o potencial dele eu estou levado a três tamanhos porque eu não preciso maior dos tamanhos aqui na América e vou experimentar para ver como é que me fica gosto muito escolhi o meu vestido para a casa é este mesmo agora vou experimentar o vestido da minha irmã e ai o preço é ótimo o da minha irmã é assim está-me um bocado pequeno mas pronto é o que interessa é que serve à minha irmã e vamos matchy-matchy queridas adeus parece-me um boi chorar não sei porquê sei que ele tinha um vestido de um provador destes estava a escolher o vestido para o casamento da minha prima e ou tinha acabado de lançar o checkmate ou estava prestes a lançar o checkmate e ver o tanto que mudou desde lá até agora é surreal para mim tipo, pensar que eu não sabia nada que o canal que ia fazer a música era tão noob ainda e não é que eu saiba tudo da música mas agora eu sei no que é que eu me meti aquela rapariga em Abril não estava a saber o que é que estava a meter estava só muito excited e happy go e é tão fixe só gostava tipo de encontrar a minha vestida antiga aqui e dizer assim à vida amiga tu não estás bem a ver o que é que vai acontecer no próximo ano não vou chorar é isto é isto nem nos apercebemos que o tempo passou temos reserva daqui a meia hora num sítio que provavelmente deve ser a mais de meia hora daqui onde aqui estamos mas eu ainda não fui à Sephora pessoal isto até foi... isto foi bom isto foi bem bom exato só àquele tempo é o tempo que a gente vai usar olha que três olha que três e ainda mais o trânsito isto é o challenge quantas coisas eu consigo levar tipo em 10 mil euros na Sephora let's go estou a pensar se vos digo ou não quanto é que eu gastei ali sim sim não diga não vou dizer mas é assim I got it all tenho todas as coisas que eu preciso restock de todas as coisas que tinham terminado umas coisas para experimentar também humm mesmo assim surtei esperem buscar o carregador para vocês não ficarem sem bateria coisa que ninguém esperava fiquei sem bateria na maquinha durante o jantar estivemos a jantar todos eu, a Carla, o Tony a Amélia e a minha mãe por isso that's all we there e agora cheguei a casa a comer o estrago da Sephora que está assim todo porque com a boa portuguesa que sou não sei se é de ser portuguesa ou se é só de mim ser ansiosa tipo eu estava com medo de roubar isto também não queria levar isto para dentro do restaurante então fui isto para baixo também malta eu gostei way too much money but this is my this is my luxury é para isto que eu trabalho eu nunca disse que eu trabalhava para comprar coisas para os meus amigos mas é para isso e para comprar produtos de beleza que depois eu posso usar no meu trabalho e testar e fazer coisas portanto eu estou a tentar arranjar todas as justificações possíveis para isto ficar mas vamos começar com o meu haul da Sephora então a primeira cena ai ai isto está ao contrário a primeira cena é este sampler destes perfumes da replica eu já queria ter experimentado isto já vai dar tempo entretanto normalmente em portugal eu nunca consegui encontrar isto acho que só em perfumarias de ninja tipo um destes perfumes é caríssimo este pack todo foi 30 dólares portanto mais vale uma pessoa testar antes de comprar um perfume que custa um rio para usar um boés samples e cenas depois os meus lip liners favoritos da vida são os do Patrick tá nudes fiquem bem as pessoas que têm o subtom amarelo como eu não são fáceis de encontrar e estes são mesmo perfeitos então eu trouxe os meus dois favoritos e um novo foi de estar os meus dois favoritos são a She's Proud e She's Humble e a Trice trouxe também a Trice trouxe também o She's Single e depois trouxe para Adora um duplicado do She's Proud porque ela usou o meu e gostou muito então vou levar para ela também porque não há em portugal para o Patrick tá depois o meu coisinho da Charlotte Tilbury estava mesmo a acabar comprei outro acho que esta é a minha cor estou a usar para que seja shit eu acho que comprei a cor mais escura vamos todos ficar bem depois eu e Adri tentamos comprar isto em Nova York mas comprámos o produto errado e desde a vez eu consegui comprar o certo que é um bronzer do Makeup by Mario que para mim é tipo o melhor bronzer da vida a ser o mais natural de sempre quando eu quero fazer uma coisa bem natural eu não quero enfiar aqui o dedo ainda ele é tipo um produto cremoso mas tipo é o bronzer mais translúcido que fica mais perfeito mais natural de sempre eu amo este bronzer depois trouxe o pó do Patrick Star pó rosa estamos a notar aqui uma tendencia eu tenho o pó dele normal eu queria o normal e o normal já estava esgotado portanto trouxe o pequenino em rosa eu tenho o translúcido dele em pequenino que me durou tipo até hoje e ainda tem portanto não valia a pena estar a comprar um grande estão a ver quando vocês estão a sair da Sephora e há tipo aqueles minis todos é aí que eu me esbardalho toda é aí que eu me desfalco é aí que eu... pronto trouxe o tão conhecido infamous pó rosa da Huda eu tenho que fazer um tiktok a comparar este pó rosa a este pó rosa ou seja o do Patrick Star ao da Huda a la Kylie para ver qual aqui é o derradeiro melhor pó rosa next pronto estão a ver foi onde eu me desfalquei trouxe o Flawless Filter que é... estão a ver aquela coisa da Elfa que eu mostrei no outro dia pronto este é o dupe hã aliás da Elfa é que é o dupe deste comprei o mínimo para ver se será que compensa será que não compensa enfim eu sei que há já letra em Portugal mas pronto let me um... deixa-me em paz depois trouxe também isto que queria experimentar que é o da... a cena de bronzer da Milk eu enchei tão fofinho pronto lá está foi na parte... foi onde eu me desgracei foi aqueles minis aqueles minis depois parece tudo bem barato mas quando são muitos minis fica caro metade das coisas que estão neste saco foi tipo minis porque lá está que tinha 10 minutos tinha que me vir embora trouxe também o corrector do Cosas porque também já tinha visto boas reviews dele entretanto a minha filma ainda está lá em baixo a ver o Dancing with the Stories eu vou meter o meu pajama e vou ter com eles pronto está aqui é muito fofinho bocanito estou com medo que isto não seja a minha cor trouxe assim um pouco à maluca porque tinha 10 minutos para ir à Sephora como vocês viram e para terminar um produto que eu já tinha comprado e que gosto que é o... coisa da Refy das francelhas e foi isto mamãeiros já toquei a trocar para o meu pajama lá em baixo estão a ver a televisão e eu quero ir chilar com a minha família e aproveitar apesar que não vou mentir são 9h40 eu já estava prontinha para me deitar só que pronto não é todos os dias que eu posso simplesmente sentar-me a ver a televisão com o meu tio e com a minha tia e com a minha mãe portanto é isso que eu vou fazer e é isso que eu vou falar convosco porque eu estou muito sentimental então não é que... eu ia dizer hoje mas não é hoje porque eu estou aqui na América no geral eu fico sentimental e pronto depois eu vou desmaquilhar e já falo com vocês que eu quero falar convosco cá estão eles todos cá estão eles todos estão e eles... oi ai bonita ó tia tu não disseste olá se tu não disseste olá as pessoas não ficam bem ai desculpa meu amor hoje foi um dia muito ocupado boa noite portuguesa já é boa noite pois agora aqui já é boa noite vocês estão já quase mais de meia noite não é? mas não faz mal porque estão 5 horas à frente da gente olha hoje de manhã não disse olá Portugal só desculpa e estávamos um bocadinho ocupados por causa do frigorífico mas o frigorífico chegou já está a trabalhar e graças a Deus a gente já vai pôr tudo em dia e ficar tudo pronto agora estivemos aqui a descansar porque foi um dia muito ocupado e... veste a tomar conta da tua menina sim estive a tomar conta da minha filha a ajudá-la são vocês que sabem quando as nossas filhas e os nossos filhos não é? também quando são primeira vez pais é connosco as mães e os pais também posso ajudar e dar um menino um bocadinho para um bocadinho de apoio porque não dormem como deve ser toda noite a noite não é? assim foi depois fomos às compras já sabe temos que ir às compras do nosso comer e tudo bem mas olha uma bijoca olá Portugal sou a tia dos babies e... tudo bom para vocês e continuem vemo-nos amanhã sim amanhã estamos a planear o que vamos fazer vai ter algumas coisinhas interessantes muito giras portanto é vocês voltem amanhã para ver voltem sim voltem amanhã para ver ok? pronto pessoal olhem vou continuar a ver uma televisão com a minha família e a gente vai saber que tem bocado vou-me desmaquilhar que agora estou assim muito bonita no sistema aquilhado é o que? hasta luego ao Portugal então olhem hoje foi... hoje não estes dias tem sido boa full circle para mim porque tenho comparado as últimas duas vezes que eu estive aqui nos Estados Unidos aqui com a minha família e não quando vim para a Cloud9 e... sinto que tu realmente noutra fase graças a Deus sinto que consigo hoje em dia já recordar o meu pai de uma forma muito mais positiva ou maioritariamente positiva em vez de ser tão focado na falta que ele está a fazer a última vez que eu estive aqui em Nogatag eu tinha lançado slow-mo antes disso tinha lançado a a checkmate e é bem engraçado ver como tudo mudou em tão pouco tempo e também o quanto nada mudou e... a minha família continua aqui sempre para mim independentemente das fases da minha vida e vocês também e dos comentários que eu tenho recebido as mensagens que eu tenho recebido são mesmo tudo para mim o meu coração está mesmo preenchido não só de estar aqui com a minha família mas tipo de vocês gostarem tanto disto os primeiros vlogs que eu fiz aqui nos Estados Unidos foram em 2016 eu acho já lá vão tantos anos e saber que há pessoas que acompanham desde aí e que acompanham sempre e que estão sempre aqui é mesmo é tão lindo e sempre que eu estou aqui sinto-me bem mais ligada a vocês sinto-me bem mais conectada e também estar aqui faz-me pensar nisso de... como é que eu consigo... como é que eu vou conseguir manter essa ligação porque não quer perdê-la e eu sinto que há sempre um... um desconectar quando eu me vou embora daqui da América eu não quero que esse desconectar aconteça mas está aí em Portugal eu não tenho tipo esta dinâmica e esta rotina para partilhar com vocês nem mas eu também sinto que como aqui estando tem que esconder o vini e tipo reservar essa parte da minha vida eu acabo por não ser tão... sei lá não preciso tanto pegar... não é apeteceres mas é tipo não sentir-me tão à vontade para pegar a câmara em Portugal e às vezes estar um bocadinho mais receosa daquilo que eu vou mostrar portanto... olha só queria agradecer-vos porque de certa forma o love todo que eu estou a receber da vossa parte está-me a fazer pensar nisso estou mesmo bem aqui posso estar cansada que estou estou bem cansada é boa exigente eu sei que se calhar faço para ser boa é fácil mas é boa exigente estar a editar todos os dias de manhã e tentar ainda curtir o dia mas a felicidade que me traz ter tudo isto gravado acima de tudo depois de ter perdido o meu pai eu saber que tenho tantos anos de memórias aqui acho que vocês não se apercebem disso é que vocês no fundo são tipo aqui o vlog é é uma parte quase do meu diário quase do meu arquivo da minha família então apesar de ser exaustivo vale cada minuto que eu invisto nisto vale sem dúvida mesmo que não houvesse um espetacular feedback que vocês me dão já valia a pena por isso só queria-me agradecer por tornarem tudo isto mais meaningful pelas mensagens mesmo queridas e os comentários mesmo queridos que vocês me estão a mandar eu realmente 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 amo vocês não sei se vocês já a mim mesmo o quanto e o quanto vocês são importantes para mim todos cada e cada um de vocês não sei se vocês estão a mandar já chega desta sob story vamos dormir amanhã é outro dia amanhã vai ser mesmo fixe o que a minha tia tem é um sítio mesmo bacana não sei se a polícia vai conseguir vir connosco she's so tired coitadinha mas voltem para amanhã eu preciso hidratar estes lábios que eu estou-me todos a craquelar já já está bem frio cá I love you so much subscreve-me deixem o seu like e subscrevam se ainda não fizeram mas vem nos amanhã un gado beijou até lá